Gente, bom dia pra vocês, a paz do Senhor, glória a Deus, estamos nós indo pra Teotônio Vilela de novo Passar, eu acho que uns oito dias lá, eu acho que eu vou passar dez, viu Jair, ou eu venho sábado que venho Ou então, na segunda, olha eu peguei um grudo em Teotônio, o povo pegou um grudo comigo Fui em dezembro, saí de lá nas carreiras que a minha mãe tava doente em São Paulo E agora eu vou, pra passar uns dias, cantar pra Jesus, fazer a obra de Deus, aleluia E eu creio, né, que vai dar tudo certo, eu fico muito feliz quando Deus prepara essas viagens, né, pra louvar o nome dele Então, bom dia pra vocês, sim gente, ali está a doação, deixa eu mostrar Olha pra vocês, meu filho Fala cheia de Deus É mala cheia, tá indo ali, três, tá indo uma mala, uma sacola, duas sacolas e uma mala entufada De doação pra lá E eu até pensando, se o Jair, isso não vai me levar dessa vez, porque eu nunca fui com tanta bagagem, né, Jair? Mas dessa vez eu tô indo cheia de bagagem pra fazer a obra de Deus, né, irmão? Porque a gente tem que fazer a obra, isso é fazer a obra, e a gente também é entrar com a ação social, né? É com a ação social, fazendo a obra de Deus e ajudar os necessitados, né? Então, vamos nós, partiu de Massaéu pra até outono, chegar lá, eu faço outro vídeo E ali vai a nossa doação pra lá Eu tô com tanta alegria, glória a Deus É um prazer, como se fosse pra mim Um beijo pra vocês